Salve, salve galera, sejam todos bem-vindos aí a mais um vídeo no canal e hoje galera Vamos investir 1 bilhão no time do Newcastle, galera eu vou começar desempregado, eu vou investir 1 bilhão no Newcastle Vou avançar 5 anos no tempo e vamos ver como é que o Newcastle se sai com essa grana de 1 bilhão Todos nós sabemos que o Newcastle vai ser o novo rico da Inglaterra Tem um milionário da Arábia Saudita querendo comprar o Newcastle, o Newcastle vai ser o novo poderoso da Europa Será? Vamos ver, vamos fazer esse experimento com o Newcastle, bora lá, nós se vê daqui a pouco Simbora Salve galerinha, voltamos aqui depois de 5 anos, simulamos 5 anos no FM20 Investimos 1 bilhão de euros no Newcastle, galera pelo que eu estou vendo aqui deve ter notícia meio que ruim né Porque pô, nós investimos 1 bilhão no Newcastle, a gente queria ver de novo o rico né Só que pelo que eu estou vendo aqui, eu estou vendo o símbolo da segunda divisão do campeonato inglês Eu acho que o Newcastle, vamos ver né, vamos dar uma olhada, vamos dar uma olhada aqui O que aconteceu com o Newcastle Vamos primeiro aqui dar uma olhada no visão geral Então, na Premier League o Newcastle continuou com os 4 títulos que ele conquistou durante a sua história A Euroleague continuou com 1, a Copa da Liga Inglesa continuou com as 6 Skybet Championship continuou também com as suas 4, que eu acho que se não me engano esse campeonato é a segunda divisão da Inglaterra A Community Shield, também continuou com a sua Community Shield Taça Anglo-Italiana, que deve ser algum campeonato lá na Itália, que o Newcastle foi convidado Continua também galera, fiquei preocupado agora com o Newcastle, será que 1 bilhão ficou... Não foi muito bem administrado mano, por eles? Vamos ver agora aqui competição Bom, as competições como a gente tinha falado antes, não mudou nada A única coisa que mudou foi a Copa da Premier League foi vice em 2021 E ganhou a Premier League profissional desenvolvedor league Ganhou em 2021 e 2023 E foi vice em 2024 Agora vamos dar uma olhada no... Nas transferências, vamos ver aqui Uma olhada nas transferências Em 2020 eles investiram 25 milhões, começaram a gastar 1 bilhão né Contratou o jogador mais caro da época foi o... Michel Olize Michel Olize Veio do Redding E a contratação mais cara foi o... Deandre Wedley Do Ganks Começaram eles Começaram a gastar, a torrar um pouco da grana né Pensando que ia ter já uma contratação de peso em 2020 Mas não, pelo jeito acho que não Agora vamos dar uma olhada em 2021 Em 2021 eles começaram a gastar hein Gastaram 213 milhões de euros Vamos ver, a contratação mais cara deles foi o Ben Goodfrey Do Northam Forest E eles venderam 17 milhões Vamos ver qual foi a maior venda Foi... Javi Manquilho Foi pro Card Por... 5 milhões de euros Agora vamos... Dar uma olhada em 2022 A contratação mais cara foi o Sebastian Haller Vindo do Newcastle Os caras pagaram 32 milhões Os caras gastaram também 110 milhões na... Na temporada 21 e 22 Vamos dar uma olhada aqui na... Nas vendas O jogador mais caro foi vendido Foi o Joeliton Colonia 10 milhões e meio de euros Venderam o Joeliton Vamos ver a temporada... 22 e 23 Qual foi o jogador mais caro? Albert Sambi Lokonga Albert Sambi Lokonga Albert Sambi Lokonga Albert Sambi Lokonga Vamos dar uma olhada na... Na... Na fotinha dele aí Ele tá no Everton agora Vamos ver aqui... É... Eles venderam bastante também Na temporada 22 e 23 Venderam... O... 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 O jogador mais... O... O jogador que eles venderam Venderam uma soma de 55 milhões de euros foi o Ulisses Ulisses Garcia por 30 milhões e meio de euro os caras venderam bastante também, os caras estavam tentando equilibrar o dinheiro vamos dar uma olhada aqui no valor em 2024, 2025 contrataram David Mills é um regen e vamos dar uma olhada aqui nas vendas venderam 194 milhões nossa, venderam mais do que contrataram venderam o Ben Goodfrey para Internacional por 47 milhões e meio vamos dar uma olhada agora no vamos dar uma olhada aqui agora no nas competições a gente já viu aqui mano realmente eles disputaram a temporada 24 e 25 na segunda divisão foram campeão com 46 jogos 29 vitórias 5 empates 12 derrotas 12 derrotas mano, os caras foram para a segunda divisão com investimento de 1 bilhão hein galera para vocês verem como como o dinheiro não é tudo nessa vida agora vamos dar uma olhada na vamos dar uma olhada na quem foi os os campeões da da Premier League vamos dar uma olhada aqui quem foi os campeões da Premier League vamos ver os históricos os vencedores a gente simulamos aqui o City ganhou na temporada 19 e 20 livre por segundo colocado e Tottenham terceiro olha o City aí o City emplacou um tri né emplacou um tri na na Premier League aí depois deu Tottenham em 20 e 21 e 21 e 22 Liverpool né deu Liverpool é Manchester City foi vice campeão duas vezes aí em 22 e 23 foi o United o United voltou a ser campeão depois de quase 11 anos quase 11 anos hein sem ganhar um título na Premier League aí depois o City de novo em 23 e 24 e o United em segundo aí o United ganhou de novo em 24 e 25 e o City também foi vice e o Arsenal aparece em terceiro agora vamos dar uma olhada na na Copa vamos vamos dar uma olhada na Copa lá galera deixa eu voltar aqui pra ficar mais fácil tá de novo Copa da Liga Inglesa vamos ver quem foi campeão da Copa da Liga Inglesa vencedores na Copa da Liga Inglesa foi o City campeão o Hartford vice o West Ham foi campeão é que legal o West Ham aparecendo aí sendo campeão da Copa da Liga Inglesa Liverpool vice Manchester City campeão em 2021 o Everton foi vice em 2022 Liverpool campeão Chelsea vice colocado em 2023 foi o City e o Arsenal vice em 2024 foi o o Blackburn e o Tottenham vice legal foi bem equilibrado mano a Copa da Liga Inglesa mano vários vários times vários times sendo campeões aí agora vamos dar uma olhada na Carabao históricos vencedores anteriores em 2019 foi o City em cima do Chelsea o Arsenal também foi campeão em cima do Chelsea o Chelsea por sua vez foi campeão em cima do Portmau o Liverpool foi campeão em cima do Tottenham o United também foi campeão em cima do Tottenham o Portmau foi campeão da Carabao e o Wolverhampton foi vice aí legal esse time esse time com a menor expressão lá na Inglaterra você não ganha nos títulos aí eu não entendi porque o Newcastle não chegou em nenhum um investimento de um bilhão o City aqui foi campeão em cima do United também em 2024 2025 agora vamos dar uma olhada na Champions League vamos dar uma olhada aqui na Champions League vamos ver quem foi os os vencedores da Champions 19 e 20 foi a Juventus e o City nossa meu City foi meu City foi vice campeão mano quase foi campeão mano quase foi campeão Chelsea 2020 2021 Chelsea campeão em cima da Juventus Juventus vice e depois galera não tem pra ninguém Real Madrid emplacou três títulos seguidos até 2024 sendo que um foi um clássico mano espanhol Real e Barça hein e o jogo foi na Allianz Arena da Alemanha que da hora é um clássico hein aí depois o Real Madrid foi campeão em cima do Liverpool e o Real Madrid foi campeão em cima do Arsenal na Champions League galera é isso aí isso aí vários jogos interessante Real Madrid emplacou três títulos seguidos agora vamos dar uma olhada no Mundial então galera estamos aqui na Copa do Mundo de clubes da FIFA vamos dar uma olhada vamos dar uma olhada aqui quem foi os campeões em 2019 2020 foi a Juventus em cima do Awali e 2021 foi a Juventus também em cima do Chelsea olha aqui em 2020 o Grêmio foi o terceiro colocado é isso aí galera esse aí foi o Mundial de clubes e é isso aí galera esse foi o o investindo um bilhão no Newcastle Newcastle teve seus altos e baixos né contratações não muito bombástica né eu queria eu eu queria ver jogadores de renome né mano jogadores top de linha né no Newcastle mas é isso galera galera vocês não sabem o trabalho que é fazer galera vocês não sabem o trabalho que é fazer um tipo de experimento desse né são 5 anos avançando no FM e é complicado mano nossa e vai passando dias e dias até chegar a data que você quer é complicado então espero que vocês gostem do vídeo aí tamo junto obrigado pela participação de todos quem não é inscrito se inscreva no canal deixe seu like ative o sininho para receber novas notificações e obrigado a todos e fui valeu tamo junto tchau 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 O que é isso?